Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Deca Beats, né? E hoje, infelizmente, mais um Deca Beats por pistola com a atuação abaixo da crítica que o nosso time teve hoje contra o Independiente Del Valle. Então, nós fizemos a nossa estreia na fase de grupos da Libertadores, já que tínhamos estreia da Libertadores rodadas atrás. Novamente, a gente consegue não ganhar em casa e tomar gols em casa. A gente começou, mais ou menos, com a escalação que é de praxe. A diferença é que, como o Elton Paulista está machucado, a gente improvisou ali o Paulinho Boia. Então, jogamos sem um centroavante fixo, com três jogadores de velocidade na frente, né? Que eu ia ver lá, Everaldo Pedrinho e o Paulinho Boia, né? E o time mostrou uma coisa que realmente não mostrava no Mineiro, que era vontade. O time jogou com bastante vontade. Só que, tal qual acontecia nos jogos do Mineiro, os outros jogos da fase de grupos da Libertadores, ou até mesmo com o Atlético Paranaense, o time mostrou que é um arremedo tático. E, assim, ganhado, a gente viu, assim, a gente teve até chances. No comecinho da partida, a gente teve uma chance muito clara ali, com o Juninho, né? Uma jogada boa do Paulinho Boia. Toca pra ele, o Juninho, cara a cara, o gol livre, assim. E ele rola a bola em cima do goleiro. Perdeu um gol feito. A gente teve uma finalização boa com o Marlon, também num rebote de escanteio. Mas, a gente pegou um time que veio pra se defender e jogar em bolas esticadas nas costas do nosso meio de campo, aproveitando o bate-cabeça que é a nossa zaga, com meias e pontas não voltando. E aí, nessas esticadas, eles, às vezes, levavam ao perigo. Mas, joga também no começo, ainda lá, antes da primeira metade do primeiro tempo, eles conseguiram encaixar ali uma bola e fazer um a zero. E, um partido que, até então, eles não conseguiam chegar tanto à frente. Por mais que não tivesse tantas finalizações, a gente teve só do Juninho, no alvo, né? A gente insistiu no cruzamento, mas estávamos com a maior posse de bola. O que é peculiar, quando a gente jogava em casa, o time precisava dar uma bola pra gente. E aí, a gente toma esse gol. Depois do gol, você viu os jogadores tentando, mas aquela mesma jogada de praxe. Carrega a bola pro lateral, triângulo pro lateral, cruza a bola na área. Aí, desacusamento rasteiro, às vezes, cruzamento por alto. E fazendo muito isso. Muitos erros de inversão de bola. Às vezes, jogadas em que o jogador dava a bola na frente, com o jogador voltando. Então, os erros de passe muito ridículos, muito ridículos mesmo. E, assim, o time deles mostrando que era muito frágil. Eles tentavam sair jogando com a bola lá de trás. E eles perderam a bola inúmeras vezes. Porque quando eles apertavam, eles tentavam ligar um pouco com a bola, um pouco mais, não tão longa, né? Porque eles focavam, geralmente, no meio de campo. E erravam-se muitas vezes. A gente conseguia recuperar a bola diversas vezes. Mas aí, nessa recuperação de bola, a gente não conseguia articular jogadas. A gente não conseguia criar nada pelo meio. Aí, ficava naquela. Jogava pelas pontas, cruzava. E não ia conseguindo criar chances. Não conseguimos criar chances. Quando é só no cruzamento. Ainda assim, no primeiro tempo, a gente tentou. A gente deu um abafo, alguns cruzamentos ali. Que levaram certo o perigo, ainda que não geraram a finalização, né? Até que, no segundo tempo, a gente começa, tenta voltar ao mesmo time. O Alê errando tudo o que tentava. O Carl também não marcando nada. A gente com um buraco nas costas. O time deles começou a gostar dessas bolas esticadas. Estavam funcionando. Eles estavam chegando. Eles tiveram um lance de perigo no final. Do próprio primeiro tempo também. E começaram a gostar desse tipo de partida. Eles só não fizeram o segundo gol ali no início do segundo tempo. Porque eles estavam errando muito na última bola. Eles conseguiam pegar, às vezes, prevenida. E, às vezes, o cara estava no drible e perdia. Às vezes, o Marlon chegava na recuperação. E, às vezes, a prevenidação deles saía errada. Porque eles tiveram muito boas chances. Essas bolas longas nas costas. Atrás do nosso meio de campo. Pegando a zaga. Correndo atrás de um jogador que não estava pelo meio. Isso aconteceu direto. E foi piorando. Porque aí o Marquinhos Santos vai mexer. Tira o Alê. Tira o Everaldo. Coloca o Júlio Ramírez e o Felipe Azevedo. E ali, no comecinho, o time ainda tenta alguma coisa. Mas você vê que o time foi caindo fisicamente. E, depois da metade do segundo tempo, o time morreu. Pregou. Não conseguia mais marcar pressão. Não conseguia mais roubar a bola. Não conseguia incomodar tanto. E começou a criar bem menos. E aí começaram as finalizações de fora da área. A cruzagem do que é canto. E errar bem mais passos. Porque você via que os jogadores tentavam muito mais no individual. Do que no coletivo. O coletivo não estava funcionando mais. E aí a gente foi dando mais espaço. Até que, no último lance da partida, praticamente, eles ligam mais um contra-ataque. O time todo na frente. Meio todo desconfigurado. E aí, nesse contra-ataque, eles dão lá. Bola, bola, bola. Pum. Cara, cara, cara. Com o goleiro. Toca para o lado. E faz o gol também. O segundo gol. Para dar um puta banho de água freia no torcido que compareceu. Não fomos muitos. Foi menos do que foram nos outros dois jogos, é verdade. Mas, ainda assim, estava lá. Foi apoiando o jogo inteiro. E aí, não aguentou. Nessa reta final ali, com o time, principalmente, morto, já no final do segundo tempo. Sem conseguir criar nenhuma jogada de perigo. A torcida começou a pedir a cabeça do Marquinhos Santos. Que não é uma coisa nova. Porque o time, ele implodiu. A gente não tem mais nada do que a gente tinha de positivo do time do ano passado. E eu aproveito hoje. O time não tem jogada coletiva, assim. O time é, basicamente, cruzamento bom na área. E só, assim, muito pobre. Muito pobre. Taticamente, é o time mais pobre do América que eu vi nesses últimos anos. E, assim, disparado. Disparado. O time de 2016, que era muito pior tecnicamente, não era tão pobre em termos táticos. Em termos táticos, o time executava melhor o que tinha que fazer. Eu achei muito limitado, era. Mas executava melhor. E aí, eu até debati com o meu irmão, que esse jogo comia, que o Marquinhos Santos é o pior treinador que eu vejo na América desde 2016. E eu acho que ele é pau a pau ali com o português. O português foi muito mal. Mas pegou numa situação que não era nada positiva pra ele. O português pegou numa roubada. Um eneco ruim que jogava do jeito pra ele transformar completamente no jeito de jogar. E deu muito errado. Já o Marquinhos Santos, ele pegou um time que era muito encaixado, um time taticamente muito bem postado. E ele conseguiu implodir. Ele não usava fazer nada, só dar continuagem do trabalho. Ele conseguiu acabar com o trabalho e não começar nada novo. Então, o time é um arremedo tático. E isso é muito triste. Porque a gente vai empolgado, sabendo que fazer a festa em casa que a gente podia fazer. E hoje, é aquela história. O aproveitamento contra os times de Série A e Libertadores é muito baixo. Coisa que já era de 27% com essa derrota. Cai ainda mais. A gente continua, né? Agora já são sete jogos contra equipes desse padrão. A gente não marcou gol em seis. O que já é muito preocupante. Esse ataque não funciona de jeito nenhum. Não tem criação ofensiva. O time é muito, muito pobre, taticamente. O Marquinhos Santos não é treinador de Série A. E assim, agora vem o medo. Porque agora vai vir a Série A. Tem muito pouco tempo para treino. Então, tem muito pouco tempo para aprimorar. A gente teve muito tempo, esse time, desde o jogo contra o Barcelona até agora. Teve mais de duas semanas para se preparar. E não evoluiu em nada. Pelo contrário, só piora. Quanto mais ele treina, quanto mais ele coloca a filosofia dele de jogo, piora o time fica. Porque os treinamentos dele, pelo menos, não servem para nada. O tanto de erro que teve, de falta de comunicação. O jogador fazia uma coisa e o outro estava esperando que a outra coisa acontecesse. Um tanto de passe que o jogador enfiava o passe na frente e o jogador estava fazendo um movimento de recuo. Umas coisas bizarras, assim. O time, claramente, às vezes, quando uma coisa dessa acontece, a gente para. O Patrick, às vezes, ia, dava o passe e o cara não estava lá. Aí ele ficava frustrado e voltava lento. E o time inteiro, o local, andando no final do jogo, voltando muito lento também para a recomposição. Os pontas pararam de voltar no segundo tempo. Então, fisicamente, o time está acabado. O time não tem a mesma pegada que tinha no passado. Fisicamente, o time está muito abaixo do que era no ano passado. E, taticamente, então, nem se fala. Esse time nem lembra o time que classificou para a liberdade do ano passado. Mas, assim, nem de longe. Na raça, na vontade, a gente conseguiu classificar os trancos e barrancos nos pênaltis contra o Guarani e contra o Barcelona. Mas, hoje, a gente pegou um time que eu acho que é até mais fraco do que o Barcelona. Dava para ver o time deles, assim, se apertasse, dava para ganhar. Se tivesse um mínimo de competência tática para essa partida, a gente tinha ganho. E, sem muita dificuldade, o time deles entregava a bola com facilidade e era só um chutão. E a gente não conseguiu. A gente conseguiu ser pior. E tomamos de dois, sendo que eles perderam também muitas chances. E a gente teve, basicamente, um chute do Júnior no primeiro tempo. E aí, dois chutes de longe. Um do Patrick e um do Felipe Azevedo no segundo. É muito pouco. É muito, muito pouco. A nossa zaga está, assim, vendida, porque o meio de campo não marca. Nosso meio de campo dá só espaço. Ninguém marca, acompanha. E os pontos já não são de um acompanhamento do gol do ano passado. Então, assim, nosso time é um arremedo tático. Ele está atacando muito mal e está defendendo muito mal. Então, assim, é de dar medo. A gente precisa trocar rápido. Nem pensando em Libertadores. Libertadores, assim, ainda com o resultado aqui e fora e tudo conseguindo, dá para pegar terceiro lugar e ir para a Solimecani e tudo ok. Só que a custa de quê? Se o time jogar assim a Série A, é difícil acreditar que ele vai conseguir escapar do rebaixamento. Que é a nossa missão esse ano de novo. Manter na Série A para a próxima temporada. Fazer essa solidificação nossa como time de Série A. A gente tinha tudo, tudo, tudo para que isso fosse feito essa temporada. Tudo. Só que não tínhamos treinador. E isso está custando caro. Essa história de que, ah, mas ele cumpriu meta. A gente não pode avaliar puramente resultado. Às vezes, você vê, o Mancini, por exemplo, quando começou, ele não começou exatamente com resultado. Ele foi, sim, positivo, negativo, tudo. Mas depois ele teve a subida. Você consegue perceber quando o time está melhorando, quando o time está mostrando que está evoluindo e que vai conseguir apresentar resultado depois. Acontece que a gente não tem apresentado resultado. A gente conseguiu classificações e ele tem que ponderar. A gente conseguiu classificação porque o goleiro do Guarani chutou uma bola na trave. É porque se ele tivesse feito o gol dele, se ele tivesse batido com um pouco menos de marra, a gente ia ter caído com um pouco do Guarani. Chega contra o Barcelona, se o atacante deles acerta o pênalti, a gente ia ter tomado um a zero aqui, dificilmente a gente tinha buscado lá, pela forma como a gente foi jogar. Se o Jairson não faz a atuação que fez contra o Barcelona, dificilmente também a gente passava. Então, não é exatamente que a gente passou por méritos táticos, que o trabalho foi super bem feito e tudo. Não, a gente passou por questões ocasionais, aconteceu de ver o resultado, mas se você for pegando o desempenho do time, comparado do ano passado para esse, a queda é muito grande. E isso está nas mãos do treinador, é o cara que treina esse time, que faz o time jogar do jeito que ele quer. E isso está pesando. A gente perdeu agora uma partida em casa, de uma maneira bizonha, foi sinistro o que aconteceu. E a direção precisa acordar. Vai acordar quando? Eu espero que, por mim, queria acreditar que o Marquinhos Santos consegue dar a volta por cima, que a gente vai chegar a meter 5 no Havaí, depois vai chegar a meter 5 na Cachorrada e vamos ganhar, emendar uma série de 30 partidas invictos. Só que jogando dessa forma, não é isso que vai acontecer. E aí, eu tenho alertado sobre a falta de competência do Marquinhos Santos desde a contratação. Eu vim alertando no final do ano passado, já falando que não era para ter mantido. Exatamente pela falta de competência e das mudanças pequenas que o time sofreu no ano passado. E aí, nesse mineiro, o liberador ficou mais escancarado. E não sou só eu, eu falo eu porque eu tenho os vídeos que vão mostrando situações pontuando em aspectos táticos, estatísticos e tudo. Mas, assim, qualquer um que consegue assistir a partida, que assistiu a partida da América hoje e comparar com a partida da América no ano passado, principalmente no final da reta do Mancini, não dá para comparar os times. Assim, ele destruiu o que esse time tinha de bom. E aí, a gente tem que agir rápido antes que seja tarde demais. Vale lembrar o Adilson Batista. A gente não pode fazer com o Marquinhos Santos o que a gente fez com o Adilson Batista e trocar quando já é muito tarde. Tem tempo. O ideal seria ter trocado antes, principalmente antes dessas duas semanas de trabalho. Quem te viu, quem não se viu, para nada. Ok? Bem, dá aquele like no vídeo se você gostou, ou deslike, acesse a discorda de mim. Mas, principalmente, comenta aqui o que você acha. O que você achou do desempenho da partida, do Marquinhos Santos? O que você acha que a diretoria deva fazer? Eu sou fora Marquinhos. Eu acho que o Marquinhos já deu o que tinha que dar. Agora, ele já está na ladeira abaixo e dá para ver que os atletas não estão correndo por ele. O que é pior ainda. Mas escreva aqui nos comentários se você concorda, se você discorda de mim. De maneira amistosa, é claro. Porque aqui é todo mundo americano falando por americano. Ok? E se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber quando vai chegar novos conteúdos aí. Ok? Um abraço a todos. Falou. E se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as notificações para saber se inscreva no canal também, ativando as not